O que vocês estão fazendo aí? Vamos trocar presente? Não, eu resolvi fazer uma brincadeira com a minha mãe. Pedi pra ela escolher três looks assim que ela gosta de usar. E eu tô pegando três looks meus e a gente vai fazer uma troca. Ela vai vestir as minhas roupas e eu vou vestir as roupas da minha mãe. Você vai se vestir como sua mãe e ela vai se vestir como você? É. Vamos trocar então os looks e ver como que vocês vão ficar. Será que isso vai dar certo? Quero ver como é que você vai vestir. Vamos ver como é que você vai se vestir como minhas roupas. Eu tenho medo que minha mãe... Eu tenho medo que minha mãe gosta de umas coisas coloridas assim, sabe? E não é muito minha cara, não. Tô curioso. Vamos lá, vamos lá se trocar que eu quero ver como é que vocês ficam trocadas de look. Primeiro look, vamos ver como é que ficou a Nay de sogra e a sogra de Nay. Eu tô achando que você ficou melhor, viu? A roupa da sua mãe é melhor que a sua, cara. Olha isso. Não tá não, Bel? Eu mesmo que a gente me deixou. Eu acho que a gente me deixou. Eu não vou devolver, mas não. Ficou. Ficou. Ficou lindo, né? Ficou lindo de sogra. Ficou lindo de sobrana? Ficou bonito. Fala aí. Eu não vou ser desampadar na aí, não. Eu já vou botar melhor, viu? Eu acho que a Nay precisa saque elear. Eu acho que esse vestido aqui, mãe, fica bom em mim. Olha. Eu acho que ela tá querendo te grupir e pegar só os roupas bonitas, hein? Não tem nem dúvida. Eu acho que esse look aqui ganhou, hein? Já aproveita e comenta aí qual que vocês gostaram mais, né? Eu gostei desse. sem dúvida sem dúvida vamos ver o segundo capricha no segundo foi triste o seu foi triste vamos para o segundo quero ver abram-se as cortinas cadê sua mãe tem um bom gosto agora ficou bom os dois ficou bom está de parabéns está de parabéns tem um bom gosto da minha Rosária gostei mas também o dará agora ficou bom também olha o macacão ficou bom dá para vocês ir para a festa e ir para a festa e trocar de look oi filha vou pegar o macacão eu pego aquele vestido e fica tudo certo vamos para o terceiro quero ver o terceiro ficou doido nessa salha já queria roupa sua salha não dá não para o terceiro look vamos lá deixa eu ver esse último look sua mãe tem muito bom gosto pelo amor de Deus eu acho que sua mãe tem melhor gosto que você o gosto da sua mãe bateu 10 a 0 10 a 0 10 a 0 parabéns seu gosto é muito melhor estiloso vamos fazer o seguinte você pede as roupas da sua mãe para você agora eu tenho outro eu estava escutando aqui ela no começo falou que minha mãe tem as roupas coloridas não sei se eu vou gostar e a roupa que ela deu para a mãe dela e eu peguei colorida porque eu sei que ela gosta de colorida eu falei vou colocar essa daqui que eu sei que ela vai gostar mas ficou bom essa aqui ficou bom tudo é bonitinho tudo amarradinho aqui periguete não você gosta de roupa periguete? adoro adoro olha aqui olha a sua roupa do Rosário na noite é só você é só assim e bota também e bota eu acho aqui com uma botinha e aí pessoal comenta qual look vocês gostaram mais quem ganhou quem tem melhor gosto a Anai ou a Dona Rosário tá aqui né com certeza né vamos ver até em competição ela tá puxando meus sacos vamos ver nos comentários tchau